Música Aconteceu no dia 14 a terceira e última etapa do circuito São José dos Pinhais de corridas de rua Como sempre os fiéis amantes da corrida não se abalaram com a chuva e o frio E aos poucos eles estavam lá prontos para um aquecimento mais do que bem-vindo antes da prova Mesmo com o clima ruim nas três etapas, as provas deste circuito foram marcadas pela excelente organização A prefeitura da cidade acertou em ter ao seu lado a equipe Acessopó Nós viemos de Curitiba, eu sempre gosto de participar das ruas em São José Tem um percurso diferenciado e muda um pouquinho a otimetria, né? Então é bem bacana Tá com um pique mesmo com frio? Tô mesmo com frio, assim esquenta um pouquinho, né? Não tem frio nem chuva que tire o corredor, né? Pois é, eu tava até pensando nisso, mas já que estamos aqui, né? Fazer o que? Vamos correr O que você vai correr? Cinco ou dez? Vou fazer dez quilômetros, vou tentar pelo menos Agora tá chegando o final do ano, vocês se programam em viagem para locais que vocês possam correr também? Ou quando chega de férias para tudo? Não, não para nada, nós vamos inclusive correr a São Silvestre esse ano E quando vocês estão, assim, em época de férias, aí você chega, a família tá toda lá, curtindo a praia e tal E vocês, vamos correr cedo, o que o pessoal fala? Chama a gente de louco, né? É, mas isso aí é um vício, né? A gente começa e depois sente falta, você não corre, né? Correr é uma atividade natural para o ser humano É diferente de outros esportes, onde o praticante precisa aprender a técnica O correr é nato, está em nosso DNA Quando uma pessoa começa a praticar a corrida, é como se ela resgatasse um hábito Que sempre fez parte de sua vida E vale a pena começar ou recomeçar sempre, em qualquer idade E tá fazendo um ano que eu participo, eu comecei com 60 anos Você sentiu que mudança principal na tua vida, quando você começou? Ânimo, muito ânimo, muita disposição Eu recomendo, toda a vida, sempre Delícia, por mais que esteja assim, esse clima frio, mas é muito bom O que que é melhor? É a prática mesmo da corrida ou é esse agito com as pessoas, essa socialização? A socialização com as pessoas, é uma delícia, você tá ali, sabe? Incentiva também que você tem, na hora que você tá correndo, vamos, vamos, é muito bom Você começou há quanto tempo? Faz 15 anos que eu corro, meu marido é meu personal Cesar, você treina a tua esposa, ninguém desiste com frio Como é que é essa coisa do treinamento? Tem que dar muito estímulo no começo? Tem, a gente tem que trabalhar com um positivismo muito grande Porque o início, Aristóteles já falava que quem começou já fez metade do caminho Então essa é a pior etapa, depois que você começa, daí não tem mais, não tem mais frio, calor Você se adapta ao corpo, o corpo nosso sofre a climatização pra cada período E isso daí é uma etapa que depois é mais fácil você acabar cumprindo, entendeu? Então é tranquilo Como não podia deixar de ser, os patinadores e os cadeirantes também estavam presentes Mesmo que com a fina chuva que caiu, o percurso tenha ficado mais exigente pra eles Mas o frio, apesar de ser mais difícil, não te deixou fora da prova? Não, não, tem que dar o ânimo, né? Porque não pode desistir, né? Atleta que é atleta, tanto calor, tanto frio, chuva sem chuva, tem que correr, né? A disposição desta turma é de se admirar mesmo Enquanto a maior parte da população está em sua confortável cama, curtindo o gotejar da chuva no telhado Eles estão de camiseta, short e tênis pra encarar o frio e a chuva correndo Como é que foi a corrida? A corrida de São José é bem puxada, mas é um trajeto bacana de fazer O tempo, assim, não tô muito sem treino, mas foi bom, 51 Completei as três provas, que são o circuito de São José dos Pinhais É uma corrida que eu considero pesada, mas é muito gostosa de fazer, muito bem organizada É prazeroso, hoje é um frio danado, precisa ter uma disposição muito grande pra estar aqui Você se animou mesmo com esse tempo frio? Olha, eu quase desisti ontem, mas eu falei, não, tem que correr porque o tempo não pode ser um estímulo pra gente correr Porque o clima aqui em Curitiba, São José e Pinhais nem sempre é bom Se você esperar um clima bom pra correr, você não corre, tem que ter um incentivo próprio, tem que ter um ânimo pra correr Mas eu tenho dois amigos que começaram a correr, só porque eu comentava que corria e gostava, me sentia bem Os tempos iam melhorando e eles foram se animando Eu tenho um amigo que perdeu já mais de 10 quilos por causa da corrida É uma corrente do bem? Com certeza O que não faltam nas corridas de rua são histórias de conquistas Mas a conquista real está no crescimento deste esporte Na adesão cada vez maior de pessoas das mais variadas idades e classes sociais Vocês começaram a correr juntos? Como é que é essa história em família? Eu corro já desde pequeno Eu treinava o atletismo e depois vim pra corrida de rua Como é que foi começar a correr com o irmão? Ah, foi muito legal, a gente entra num ritmo interessante, tem mais qualidade de vida E o irmão mais novo puxando é melhor ainda Já está há quanto tempo você correndo? São mais de 15 anos já Então você viu muita coisa mudar nesses 15 anos O que você acha desse movimento ter tomado tanta força nos últimos anos? É muito bom, antes as corridas eram bem amadoras No início o pessoal fazia sorteio, quase laçava os corredores pra conseguir juntar 100, 200 corredores E hoje nós temos corridas muito bem organizadas, profissionais Bem interessante essa alteração no decorrer do tempo Lili é uma corredora daquelas que está sempre na ponta Entre as mais rápidas, mas nem sempre foi assim Em dois anos ela superou suas barreiras e foi determinada, melhorando a cada prova Neste ano o pódio já se tornou um hábito pra ela Como é que é? Última prova vai dar saudade do circuito? Ano que vem está de volta? Ano que vem se tiver novamente tem que participar Vamos embora, é corrida, estou dentro Esse ano foi um ano de bastante crescimento pra você, né? Muito, muito, mais de 32 provas E ano que vem pretendo correr mais e mais fora do estado também, o objetivo Quem não podia ficar de fora desta são os jacarés de conga A equipe de São José dos Pinhais é uma alegria só E nesta etapa eles levaram no peito a cor de uma causa nobre O Outubro Rosa Os 10 comandos inteirinho Com o símbolo contra o câncer de mama no peito Como é que é? Você acha que é importante essa participação? Você fala com as mulheres na sua casa? Eu sempre falo, sempre estou avisando minha mãe, tipo, família, vizinho, assim, sempre incentivando a fazer assim Elcio, como é que é ver, assim, um garoto novo aí aderindo à campanha também Contra o câncer de mama, participando junto com jacarés correndo? É, a gente fica satisfeito, né? Porque tudo que puder ser feito em prol dessa campanha Que o jacaré de conga está de braços aí, né? Atendendo um pedido da Carla, né? Então a gente está fazendo o que pode para motivar as mulheres que façam os exames E que tudo que puder ser feito com antecedência vai favorecer E como é que é aqui o jacaré de conga na terceira etapa, fechando a mandala? Isso, nós estamos em torno de 30 membros aqui, correndo na nossa terra, que é São José dos Pinhais Vai dar saudade do circuito desse ano? Ah, com certeza, já estamos aguardando aí 2013 Sem dúvidas, o circuito de São José dos Pinhais de corrida de rua agradou Gilberto, além de corredor, é também um organizador de provas em nossa região E é bem credenciado para uma avaliação do circuito A prova aqui tem tudo para continuar, né? Como uma das principais da região metropolitana Pelo fato da organização da prova A prova é perfeita em todos os aspectos Eu fiz as três etapas aqui e te digo assim que foi perfeita as três que eu corri Muito bem organizada a organização, o município aqui Acesso Cor estão de parabéns quanto a isso A Acesso Cor faz bem feito porque conhece os corredores Além de oferecer a comodidade de um calendário repleto de provas Com inscrições online em seu site, a empresa possui uma assessoria esportiva Essa assessoria é uma assessoria de contato mesmo, presencial, né? Quem quiser vir participar, treinar com vocês, como é que faz? Eu estou de segunda a sexta no parque de São José dos Pinhais Às 18h15 até às 20h30, são treinos presenciais E mais aos sábados, que é das 8h às 10h da manhã Temos uma estrutura do parque maravilhoso E tem tudo para as pessoas que queiram começar a fazer atividade física Tem além das pistas de caminhada, pistas de corrida Além da pista de atletismo oficial, né? Caio, terceira etapa fechando com chave de ouro O circuito de corridas de São José dos Pinhais Graças a Deus, tivemos uma repercussão muito boa, né? Do circuito Conseguimos aí mobilizar mais de duas mil pessoas no circuito inteiro Viemos agora de eventos bem bacanas Que dão uma repercussão boa no meio da corrida de rua Fizemos no aeroporto, daí apoiamos aqui o circuito da prefeitura E sempre com esse objetivo De atrair as pessoas pela qualidade de vida Não só pela competição, né? Então, a Sessocora é dividida em dois setores, né? Agora com inscrições online bem fortalecidas Agora com muita força, com inscrições em Santa Catarina Vamos iniciar agora um projeto Que mês que vem estamos com uma filial em São Paulo Então, a Sessocora está crescendo Temos a assessoria esportiva Que é coordenada pelo professor Edson Bortolazzi Agora tem mais um desafio aí Que é a prova da Polícia Rodoviária Federal Isso, dia 28 de outubro agora Convido a todos a participarem Sessões via acessoocor.com.br Uma prova de 5 mil metros Premiação nas categorias Premiação geral Convidamos a todos que se inscreveram no circuito de São José Que mobilizem também para participar dessa corrida Que vai ser show de bola Agenda Acesso Cor Dia 27 Acontece a terceira etapa do Circuito das Águas Em Palmas, no Tocantins No dia 28 tem Alphaville Action Run 2012 em Pinhais Em Pomerode, Santa Catarina Tem a meia maratona da cidade de Pomerode Tem ainda a corrida do vinho E a corrida da Polícia Rodoviária Federal Em São José dos Pinhais E em Curitiba tem a corrida do Material Bélico 2012 E no dia 31 é a 11ª etapa do Circuito da Lua Cheia em Curitiba Acesse o site Acessocor.com.br O Sport Time de hoje chega ao fim Mas você já sabe que pode rever todas essas matérias E muito mais em nosso site Sporttime.com.br O Sport Time está também no Facebook e no Twitter Faça parte desta rede Participe do programa enviando seu e-mail para Contato arroba sporttime.com.br A gente estará de volta no próximo domingo 19 horas Aqui no canal 5 da NET e no 72 da TVA Até lá Se você nasceu para ser radical A X-Thor nasceu para você X-Thor, a única loja do Brasil Especializada em equipamentos de proteção E acessórios para esportes extremos Variedade e os menores preços Com entrega em todo o território nacional Pratique sua loucura seguro X-Thor, proteção extrema para esportes extremos Dedicação, técnica e motivação É assim que trabalha a equipe da Academia Ecotênis Clube Para formar campeões Os tenistas da Ecotênis Clube São treinados por profissionais qualificados E contam com modernos recursos Como análise biomecânica em slow motion Que auxilia na correção dos movimentos E melhora o desempenho dos atletas Venha fazer parte desta equipe campeã Ecotênis Clube A mais completa infraestrutura para a prática do tênis Em Curitiba Sou Fernando Atpac Tenho 72 anos Nado na escola de natação Amaral Há mais de 10 anos Me sinto muito bem da água Eu sou um esportivo aquático Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes Sua marca precisa estar aqui Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor Ligue 99193583 Ou envie e-mail para Contato arroba sporttime.com.br